Torcedor botafoguense, voltei aqui nos bastidores da arquibancada, segunda-feira pela manhã, primeiro tempo aqui, voltei trazendo notícias do Botafogo, rasgando o verbo, aqui o papo é reto, falo literalmente o linguajar do torcedor, tanto eu quanto o Rafa, a equipe dos bastidores da arquibancada, a gente procura trazer de uma forma simples, objetiva, a realidade o dia-a-dia do Botafogo de futebol e regatas, é com imenso prazer que estamos aqui com você, seguidor dos bastidores, continue participando do nosso canal, você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, você ainda que não deixou aquele joinha, aquele like campeão, deixa aí para prestigiar o trabalho da equipe dos bastidores da arquibancada em prol da instituição Botafogo de futebol e regatas, maltratada, judiada, prejudicada pelos nossos gestores, que levaram o Botafogo à situação que está. Vamos lá, papo reto aqui nos bastidores. Gente, ontem atestamos também a iminente queda do Vasco da Gama, o Vasco da Gama segue exatamente o mesmo trabalho do Botafogo de futebol e regatas, essa é a realidade, o Vasco está sendo rebaixado já dentro de campo, devido à guerra política, devido conflitos, devido a um clube que se perdeu porque é dividido dentro e fora de campo, é um clube dividido. Vou falar um pouco do Vasco, porque a gente tem um pouco de autonomia para falar. A torcida é rachada, o clube é rachado, não há possibilidade de dar certo, é como o Botafogo também. Botafogo, infelizmente, e o Vasco seguem o mesmo modelo fracassado de gestão e um dia a conta ia chegar. O Vasco, na minha opinião, decretou-se o rebaixamento ontem, a gente costuma dizer que algumas coisas acontecem, aquele pênalti a favor do Vasco não existiu, essa é a realidade, como aquele pênalti também dado para o Internacional, na minha opinião, estava impedido, vamos fazer justiça aqui também, mas o Vasco, eu não vejo o Vasco com forças pregado Corinthians, não vejo, e nem do Goiás, na última rodada. Na minha concepção, o Vasco está rebaixado, essa é a realidade. Mas, gente, é o seguinte, vamos falar aqui do Botafogo, falar do Vasco, já falamos, mas vamos falar do Botafogo. Botafogo está sendo ventilado, o nome do treinador português, Dorival Júnior, agora aparece o Fernando Diniz, gente, tudo especulação. Da onde que o Botafogo vai tirar recursos para pagar o salário de um Fernando Diniz, de um Dorival Júnior, que ganham aí em torno de R$ 400 a R$ 500 mil, o Botafogo não tem dinheiro para isso. Então fica o Ludibriano, torcedor, contando história, né? Gente, vamos trazer o papo reto. Pet, e a base? Olha, gente, é o seguinte, muitos nesse final aí de campeonato, vivendo a comoção, a tristeza do rebaixamento, está na hora de colocar os garotos para jogar? Olha, eu vou te falar uma coisa, desses garotos aí, dois, três escapam. A nossa base é fraca, tecnicamente, não vou nem numerar aqui os jogadores, esses últimos jogos, principalmente no jogo com o Goiás, é visível, são jogadores que não tem condição de jogar no Botafogo. A base, você tirando aí o Mateus, literalmente, nós temos goleiro, os dois da base, tanto o Diego quanto o Salvo, são fraquíssimos, você tem uma ideia, o Salvo esteve no Vila Nova, não conseguiu jogar no Vila, o Diego, na minha visão, é baixo, existem fundamentos, fundamentos, que são aprimorados na base, não adianta você agora, você pode exercer um treinamento com o jogador, vamos dizer um exemplo, se ele bate com as duas, isso é fundamento do futebol, ele tem que aprender lá no início, se ele não sabe chutar com a perna esquerda, depois de velho que ele vai aprender, ele pode até ter uma sensível melhora em relação ao fundamento, mas ele não vai mudar, tecnicamente falando, porque ele não aprimorou isso, na vida tudo é um aprimoramento com o tempo, você vai exercendo, você vai ganhando esse aprimoramento, e você cresce na função, no caso, jogador de futebol. Então, se você não teve esse trabalho na base, depois de velho que você vai começar a exercer com maestria. Gente, é o seguinte, nós temos que colocar os pés no chão, a Série B vai ser muito difícil, já temos o Cruzeiro lá, não vai enumerar os outros times, provavelmente, nós já temos confirmado o Botafogo e o Curitiba, o Vasco tem possibilidades, e a outra vaga eu acho que está entre o Bahia e o Goiás, na minha visão, fecha em relação a isso. Então, o que acontece, o Botafogo tem que buscar dentro do seu orçamento uma realidade, fazer um time com o auxílio dos empresários, tem que mandar o papo reto, não adianta, pô Petrônio, você está incentivando os empresários, não adianta, o Botafogo sem o empresário, ele não faz um time, ele não tem dinheiro. Então, tem que pegar os caras que se destacaram na base, alguns meninos, e ir em busca na Série B, jogadores que não tiveram chance na Série A. O Botafogo precisa de uma reformulação. Hoje, o Botafogo não tem time para subir, não tem time para subir, não tem. Com esse time, o Botafogo não sobe, pelo contrário, corre um sério risco de disputar lá embaixo, na Série B. Então, o Botafogo precisa se reformular, o Botafogo precisa ousar também, dentro da sua folha financeira, não adianta. E nós estamos ainda aguardando as promessas de campanha, nós vamos falar isso nos próximos vídeos, nós vamos cobrar tudo que foi falado, tudo, 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 tudo que foi dito na campanha, nós vamos pontuar aqui, nos próximos vídeos. Responsabilidade fiscal, não adianta. Você pode querer fazer de N maneiras. Se você não colocar a responsabilidade fiscal no Botafogo, pode esquecer, pode fechar as portas. Então, esse é o primeiro papo que a gente vai levar com vocês aqui no dia de hoje. Mais tarde, estaremos voltando aqui nos bastidores da arquibancada. Nosso compromisso é com você, torcedor do Botafogo. Então, você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, participe ativamente, deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. Bastidores da arquibancada, honrando as flores do Brasil de nossa gente. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em 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 toda a torcida.